Deixa o like no início do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e, mano, esse jogo é muito top. Sou um pano de trouxa, dá like. Meu Deus, mano. Olha aquilo ali. Tem um crocodilo. O tamanho daquele crocodilo, velho. Você é louco, caralho. É isso que eu tô falando, Tonho. Eu tava perto dele. Eu tava gritando com ele. Que isso, velho? Tonho, Tonho. Vocês tão vendo essa carcaça no meio da selva? No meio da selva. No meio da selva não. Eu tô perto do lago. Eu tô do lago. Do lago aqui. Vai lá, fareja de novo, gente. Rapidão, fareja, hein? Fareja. Vê se você enxerga uma carcaça dentro da selva. Olha aí, olha aí. Calma, calma. Mas é pra segurar uma farejada, tá? Não segura por pouco tempo não. É porque tem uma porcaria de um crocodilo nas minhas costas. Não quero ser pelo, não. Mano, não tô cheirando isso, não. Tô cheirando água. Que merda, mano. A única carcaça que tá perto do lago, mano. Vem pro lago, tio. Tô não, irmão. Mano, como é que eu vou atravessar com aquele crocodilo gigante, velho? Então, essa é a questão, velho. Começando mais um vídeo com vocês. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos no jogo The Isley. Alguma coisa assim. Mano, você é um dinossauro pequenininho. E você tem que ir evoluindo, tá ligado, guys? Você vai ter que ir com... Olha o tamanzinho do crocodilo querendo me pegar aqui, ó. Crocodilo pequenininho querendo se rastejar e me pegar. Ó, safado. Ó, isso é player. Tudo é player, tá ligado? Que vocês estão vendo aí, ó. Dinossauro é aquela porcaria lá. É player, que é jacaré. Mano, eu vou dar bobeira pra esse bicho aqui não. O filho tá querendo me pegar, mano. Olha ali, pequenininho, mano. Olha aqui outro. Nossa, ninguém. Cuidado, cuidado, burro. Quem que tá correndo aqui de crocodilo pequeno? É isso que eu tô falando, hein. Você tá vendo os crocodilos pequenininhos aqui? Meu Deus, mano. A gente tá no pior lugar que tem, velho. Calma, eu vou sair daqui, mano. Mas é isso que eu tô falando. Mas a gente tem que se encontrar, pô. Mano, vamos fazer o seguinte, mano. Pera aí, Gustavinho. Gustavinho. Você saiu correndo. Você chegou a subir. Não, eu não subi, não. Alguém passou por mim, velho. Algum dinossauro passou por mim. Eu grito. Ó, vou gritar, ó. Vai de novo. Grita. Ó. Escutei, escutei, eu tô indo. É, você tava perto de mim, velho. Vem em mim aqui. Pera aí, grita de novo. Grita de novo. Pera aí, grita de palhaço. Mano, eu tô com medo de ser comido por aqui pro jacaré, velho. Tinha um monte de pequenininho. Não, o jacaré não vai vir aqui em cima, não. Não, mas ele veio correr atrás de mim, desgramado. Eu tava pegando na... É o pequenininho, travessando o rio aqui. Olha ali, olha ali, o jacarézinho, mano. Nossa, velho. Não, não é o Tonhão. Mano, a gente tem que se achar, velho. Dá um jeito aí, caralho. O Tonhão tem chato. Porra, tem uns trocôs correndo aqui, velho. Eu morri, mano. Você morreu? Morri de queda. Ah, é burra, hein, mano. Caralho. Não é, mano. Mano, os crocodilos aqui tá gigante, velho. Guys, é o seguinte, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Hoje é sábado, mano. Deixar um videozinho diferente pra vocês. Mano, esse jogo aqui, se a gente se encontrar, vai ficar nós quatro tentando, tipo, tá ligado? Evoluir, matar os bichos juntos, tá ligado? A gente é carnívoro, mano. Então, se eu achar um herbívorozinho, mano, já era. O bicho vai embora. Só que esses crocodilos é osso pra passar por eles aqui, velho. Ó, você ouviu o barulho? O desgramado é osso, velho. Eu tenho que me proteger, mano. Eu vou me arriscar, tá ligado? Eu sou um cara sem isso, ó. Eu sei que crocodilo não me pega. Por quê? Olha só, ó. Eu vou fazer isso daqui, ó. Isso aqui me ensinaram. Se você fizer isso daqui, ó, os dinossauros não vem atrás de tu, os crocodilos. Só que tem um ali embaixo. Calma, calma. Deixa eu pegar energia, tá ligado? Ó, pegar energia, ficar bem agachadinho, tá ligado, mano? Não vai só dar aqueles gritinhos, ó. Ó, dá pra dar um zoom, tá? Pra você ficar em primeira pessoa. Ou você tirar o zoom com o scroll, tá ligado? Qual o objetivo desse jogo, mano? O objetivo é você evoluir. Você começa pequenininho, tá ligado? Tem level. Então você vai ter que ir no, tá ligado? Progredir com sua equipe. E aí, meu irmão, aqueles caras que estão ali, aquele gigantão. Mano, se eles morrem, eles vão ficar putos. Olha o tamanho daquele crocodilo ali, meu irmão. Olha o tamanho daquele crocodilo, véi. Meu amigo, olha aquilo ali. Eu tô aqui dando bobeira, mano. Agora eu vou tomar uma de costas. Olha o tamanho disso aqui, véi. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha o tamanho, mano. Não dá, véi. Como que passa ali? Mano, e se eu passar por cima deles? Eu vou meter essa. Vou passar por cima. Quer apostar que eu passo por cima deles? Olha só, hein. Aprende, hein. Aprende, tio. Vem cá, vem. Vem, vem, vem. Olha o tanto que tá vindo pra cá, mano. Ah, eu vou zoar, vou zoar, vou zoar. Ihihiii. 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 Eita, porra, bicho tá puto comigo. Aquilo ali é um cara, mano. Vocês estão entendendo? Aquilo ali é bot. É um desgramado que tá ali, mano. Tô só zoando ele, véi. Algum vai vir por trás e vai me pegar. Esses caras tão planejando. Ó. Ó, ó, ó. Vai tá ruim, vai tá ruim. Vai tá ruim. Ô, os caras tão me encurralando aqui, véi. Vão pegar eu, vão pegar eu. Olha, eu. Olha, eu não tenho nem condição. Eu tô fudido. Por quê? Isso é pequenininho, fihih, foge. Ué, porque eu morri, sei onde é que eu tô. Nossa, mano. Não, eu vou meter o louco aqui. Vou atravessar esse rio, mano. Ah, pra cá do caralho, eu sou forte, mano. Vambora, garoto. Vambora, garoto. Tem crocudinho aqui, não. Vambora. Foz, caralho. Meu Deus do céu, eu nem tô me vendo mais, véi. Meu Deus, tô na praia. Nossa, você tá muito... Ninguém vai me pegar. Você não quer subir pra cá, não? Não, 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 não. Calma, 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 calma. Ô, Tonho, o quanto você me viu, você continua dando pra frente o quanto você me viu? Tática, tática. Mano, eu tô no lago, véi. Sobe, porra, porque o meu bicho tá... Tá querendo morrer afogado ou arrombado? Nossa, eu quase morri afogado, véi. Até ela ficou preta. Aí, roxa, um monte de carne aqui. Vou comer tudo, filho. Vou comer, mano. Essas carnes me ajudam. Me ajuda a evoluir? Ajuda. Na verdade, é. É, mas é carnívoro, porra. É, porque você tem que descansar também, saca? Tudo é um ciclo. Como é que é o sistema de evolução? Eu tô vendo um jacaré na minha direção. Tá, aperta insert que você vai entender um pouco. Tá, insert. Deixa eu entender um pouquinho aqui. Não, não dá pra entender agora, não. Lá embaixo é a porcentagem. É, não é. Mano, eu luto a mão desse jacaré. Não tô entendendo o meio da pancadaria, não, mano. Eu luto a mão desse jacaré, mano. Ó, eu tô vendo um jacaré aqui. Mergulhou, véi. Calma, calma. Eu tenho que... Essa parada da lama aqui é pra me curar? Tipo, pra não descer vida? Eu acho que se cura a lama. A lama se cura, né? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Mano, dá pra comer esse jacaré, véi? Será que dá pra comer esse jacarézão? Não, se consegui matar. Eu tô muito fraco. Caralho, o jacarézinho tá me cercando, filho. Achei o Tonhão. Achei. Aí, caralho, vem pra cá, vem pra cá. Tem um jacaré de dramada ali, véi. Opa, olha o gris, mano. Aperta dois. Como é que aceita? Aperta dois. Dois, dois, dois. O gris é de estoura. Aí, pô. Agora, como é que é? Não identifica de longe, não, né? Só de perto. Não, não. Era pra ter um nome em cima aí, mano. Sucateou aí o bagulho. Não tá, não. Meu irmão, eu... Caralho, só cresceu com ele, mano. Quem cresceu com ele, mano? Tá metendo louco? Não é, agora que eu reparei, eu cresci um pouquinho mesmo, hein? Cresceu, pô. Você tá maior. Será que foi aquela... Olha ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo, ali mesmo ali. Meu Deus, o que que é aquilo ali? O que que é aquilo ali? Ó, ó, corra. É herbívoro, é herbívoro. Ah, ele mata nós, não, ele mata nós, não, mata nós, não. Ele mata, ele mata. Ele tá matando o jacaré, o jacaré grudo no marrom. Véi, esses bichos aí é forte pra caralho. Olha o jacaré, mano. Esse ferrão. Aproveita pra comer a carcaça dele. Não, o Gustavo, não fecha o bagulho, não. Caralho, mano. Mano, que engraçado. O Gustavo tá vindo pra cima de nós, mano. É o único jeito de eu achar vocês. Ih, ele tá vindo acima de nós, tá vindo acima de nós. Sai, 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 sai. Ele vai te pegar, burro. Não, corri, corri, corri. Nossa, mano. Isso, ele deu uma porrada só, viu? Ele tá vindo atrás de nós, tá vindo sim atrás. Corre, corre. Corre, corre, mano. Aperta, aperta. Vem reto, vem reto, vem reto, vem reto. Cadê tudo, cadê tudo? Nossa, que não vai se perder, velho. Porque não tem o mato. Vem reto, mula. Vem reto. Só vem reto. Só você sai desse monte de mato aí que você vai me ver aqui. Aqui, eu tô te vendo. Já achei, já achei. Aí, aí. Ih, é o bichão ali. Nossa, você agacha, você agacha. É o bichão. É um carnívoro, é um carnívoro, é um carnívoro. Olha, fodeu, fodeu. Eu não mude, esse carnívoro, mulo. Escute, escute, escute. Meu Deus, eu acho que nós vamos ter que correr esse bicho. Calma, calma. Recupera com a H, Tonhão. Recupera com a H, Tonhão. Não é agachado, não? É agachado. Eu fiquei agachado aqui. Então, apertar H uma vez. Não, não. É, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Vem, esses pequenininhos é o melhor, mano. Se andar em banda, é o melhor. Sim, mano. Só tem que achar você, p***. É, ué. Mano, o tamanho daqueles bichos lá, mano. E jogaram muito pra ficar grande, né, véi? Não, tipo, é, é. É, umas horinhas aí, mano. Mano, acho que é melhor a gente meter o pé daqui, isso vai dar ruim, véi. Olha isso, mano. Ele tá procurando vocês aí. Ele tá parejando, ele tá parejando. Ele tá parejando nós, os vai dar ruim isso, véi. Ô, Tonhão, se ele vir, vamos ser reto. Se ele vir, vamos... Ai, mano, os calanguinhos, véi. Tá, sempre reto, sempre reto. É a tática, hein. Ah, não. Agora, agora vai dar aí. Ele viu. Ele viu. Acho que ele viu, véi. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai não, vai não, vai não. E vocês tão indo pro norte? Calma, calma. Vai, bicho bom. Sai daqui, cara. Porra, se agacha aí, mano, que trouxa. É porque eu não consigo farejar. Eu não consigo farejar. Ele vai farejar os 6-2 aí, o que tá perdoado. Porra, vai dar ruim. Ele corre mais do que nós? Não. Ele corre mais. Meu Deus, tem um bicho atrás de nós. Fica com o H, não. Demora pra você levantar. Segura o quê, cara? Ah, mano, quer saber, mano? Vamos correr, tio. Eu já não vou atrás ali. Véi, a gente tem que pegar uma referência, Tonhão. Seguir algum ponto aí. Meu Deus, atrás de nós, atrás de nós. Nossa, um herbívoro, véi. Esse herbívoro. Vai atrás dele, carnívoro. Vai atrás dele. Ele não vai, não. Aquele bicho ali é bravo. Ih, tá indo na direção dos bichos lá. Vai dar porrada, hein. Vai dar porrada lá, hein. Vai dar porrada, vai dar porrada, vai dar porrada. Vai, vai, os herbívoros. Porradeiro. Vamos lá ver, vamos lá ver de perto. Espera a carcaça pra vocês matarem, só. Pra vocês comerem. Espera morrer pra vocês comerem. Hello, caralho, tio. Meu Deus, ele veio atrás de nós. Sai, sai, sai. O calanguinho, mano. Espera aí, Tonhão. Vamos tentar agora fazer a amizade. Vocês tem que ser a nossa frente aqui, véi. Não tenta fazer a amizade, não, irmão. Eles vão matar vocês. Qual a carcaça aqui? Ai, dá pra vocês comer, ó. Oh, come, 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 Tonhão. Come, 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 come. E mete o pé, mano. E mete o pé que vocês estão brigando enquanto vocês estão comendo, véi. Mete o pé, véi. Não, vou continuar comendo aqui, ó. Tô comendo tudo. Vou comer a mais, não. Você vomita. Tá, tá. Não, então tem que comer, eu tenho que comer. Até chegar o final. Depois que o gás, mano, a gente tá aqui, é, mano. Espero que vocês gostem desse jogo, porque eu tô achando muito duro, véi. Mano, guerra de dinossauro, tio. Quem nunca viveu nessa época aí, mano, tem que aproveitar agora, mano. Olha isso. Olha o porra dele que tá dando lá na frente, mano. O que eu tô comendo aqui, filho? Nossa Senhora, vou continuar comendo aqui, mano. Eu tô olhando pra trás, tá ligado? Eu tô achando que vai ver um bicho aqui, ó. Não para de comer, véi. Bicho é faminto, hein, véi. Caralho, mano, a barriga é de lontra, nunca acaba, véi. Ô, véi, eu tenho que beber água. Ih, mano, tá do mal, tá do mal, sai daqui. Vamos, 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 vamos. Tá de boa, tá de boa, tá de boa de comida. Tá de boa. Ok, ok. Vamos lá. Olha o jacarinha ali, ó. Yeah, mano. Mano, vamos meter o pé daqui e vamos tentar achar o caveiro, mano. Vamos, vamos, vamos. Sai daqui, sai daqui, mano. Olha esse porradeiro, mano. Olha esse porradeiro comendo, tio. Porradeiro comendo lá dos calórios. Que é esse aqui? É você? Ah, tem outro aqui, outro cara aqui. Que é isso aqui? Corre, pode. Ih. Ih, bom rio. Não de louco não, porra. Vambora, vambora. Vamos procurar o caveiro, vai, vai. Caveiro, a missão é te achar, mano. Onde você tá, véi? Então, véi, eu tô seguindo algum ponto. Vocês têm que achar algum ponto de referência e ir até se for. Pô, mas agora você tem que me falar pra qual, mano. Tá vendo as montanhas lá atrás? Tá vendo, meu irmão? Tá no meio da selva? Então, você tem que tentar achar água, pô. Ali, 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 ó. Peraí, peraí. As suas frentes, lá na frente, tão à toa aí, não tem? Gustavinho, olha pra direita. Lá, ó. Tem, tem uma torre, tem uma torre. Eu tô vendo. Isso, vamos pegar isso aí de referência, mano. Qual direção que tá? Qual direção que tá? Vamos lá naquela torre lá, então. Vamos lá, não. Tá, então deixa eu ver pra onde eu tô. Lá embaixo a gente bebe água. Vambora, vambora, mano. Vamos, vamos, Antônio. Guys, é o seguinte, vamos procurar o Caveira, mano. Depois a gente vai começar a evoluir aqui, que eu tô aprendendo ainda. Olha ali o cara fugindo. Eu tô aprendendo a jogar esse game, mano. A parada é evoluindo, tá ligado? Já tô crescendo, mano. É uma personagem. Deixa eu apertar o Insert. Pra poder mostrar um pouquinho pra vocês aqui o que que tem. Olha só. Aqui é a minha vida. Aqui provavelmente é a minha estamina aí, exatamente. Deixa eu ver aqui se ele mostra. Aqui é a evolução, ó. Dessa aqui eu vou pra essa. Dessa, dessa. E essa pra essa, tá ligado? Porra, e depois eu viro um homem? Ué, eita porra. O dinossauro é um homem? Caralho, a genética não mente, tio. Cadê o cara aqui, trouxa aqui, mano. Vambora, vambora, tio. Vamos procurar o Caveira, eu já volto com você. Vambora, hein. Ó, a parada é o seguinte. Quando a gente não acha o Caveira, mano. A missão é beber água sem morrer, né, filho? Ó, olha, a parada é o seguinte. Esses bichos é burro. Eles ficam gritando muito alto, tá ligado? Ó, vem aqui, ó. Vem por aqui, por baixo aqui. Só seguir. É, é, gente, ó. Se eu fosse qualquer crocodilo, eu ficava aí dentro. E esperava os trouxas chegarem perto, tá ligado? Então não vai pra ir. Vem pra cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Beleza. Exatamente, porra. Vem pra cá, vem pra cá. Pula, pra não tomar bocada à toa. Aqui, 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 ó. Lá é água barrenta. Vamos tomar água aqui, ó. Safe, safe. Vamos beber aqui. Tem crocodilo aqui não. Pode vir, pode vir, pode vir. Mano, mas agora se vir um crocodilo aqui, eu tomo um susto, velho. E eu tomo um susto fácil. Ué, esse bicho vai beber água não, ou é uma barra? Aí. Se vir um crocodilo aqui... Ué, o meu, porra, ao invés de beber água, ele fica igual um palhaço, caralho. Bebe aí, bicho burro. O meu bebeu, o meu bebeu. Tá bebendo, tá bebendo, tá bebendo, tá bebendo. Segurar o E, segura o E. É, tô segurando, segurando. Agora foi. Aí, cara, aproveitar a correnteza pra entrar mais água no pescoço, filho. Safe, safe. Tamo tranquilo, tamo tranquilo. Chega aí, chega aí. Tá vindo o bicho lá, tá vindo o bicho lá. Mano, ele tá quebrando alguém dentro da água lá, velho. Tá vendo, tá vendo que ele tá rodeando lá? Tô vendo, tô vendo. Ele pegou alguém, mano. Chega aí, chega aí. Meu Deus, mano. Eu sou a próxima vítima. Meu Deus, mano. Sai da margem, sai da margem. Vem, vem pra cá, vem pra cá. Vamos tentar fazer grupo de novo aqui, tá ligado? Cadê você? Cadê? Tô aqui. Vem em cima, em cima, em cima. Vai ficar de noite, já tá ruim. Parei, parei, parei. Nossa, isso vai dar ruim. Vai querer pegar nós. Vamos correr, cadê? Calma, cadê tu? Cadê tu? O cara correu. Viu, Deus? Foi embora, foi embora, foi embora. No reino animal, você não pode vacilar um segundo. Caralho, mano. A gente tentando virar aqui. Olha ali, ali, ali. Não sobe, quebrou o outro. Aí, apertei pra aceitar e não foi. Tem um bicho aqui na nossa frente. Quem é? É um de vocês? Não, não. Eu tô bebendo água. Tomar que ele não mete louco não, que eu mato esse bicho trouxa, hein, mano. Vamos matar ele, Tonhão. Vamos matar ele? Não, vai dar ruim. A gente vai se matar, velho. Vai dar ruim, vai dar ruim. É, vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim, mano. Vamos sair de perto desse cara aqui, que eu acho que ele tá na crocodilagem. Vamos tentar achar o caveiro. Vai, 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 vai. Mano, até agora a gente não achou tudo, tio. Ô, Russo. Tenta achar aquela parada lá, mano. Tenta achar aquela torre lá. O problema é que eu tô na selva, entendeu? Eu tô tentando, né? O cara não seguiu nós aí, velho. Em busca do Vale Encantada, irmão. Comendo, vamos ver. A trouxa chega em nós. Será que ele quer amizade, esse trouxa? Deixa ele ir. Ué, mas que que é? A gente também não consegue mandar um pro outro. Ó, a chance disso aqui dar ruim é muito grande, tá ligado, né, tio? Que pode ter um dinossauro esperando nós ali embaixo. Vamos lá, foda-se. Vamos, bora, 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 bora. Ah, tem ninguém aqui não. Vamos confiar. Vamos confiar em nossos aqui mesmo, velho. Vamos tentar G, né? É G, né? É G que pega. É o G1. O que vocês estão? No... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Quase, quase. Acho que é isso. Não, não, não. Desu, desu. Sai, sai. Seu demônio. Esse bicho vai ficar rodeando nós? Você conseguiu pegar? Nossa, ele chegou um crocodilo na hora, mano. Não, rap, tu não somos rápido. Meu Deus, velho. Olha o crocodilo lá, velho. Eu vou matar esse bicho. Vem cá cá, vem. Vem pegar, vem, tiozão. Pô, mano, olha lá, chegou um crocodilo na hora, velho, que a gente ia comer, velho. Nossa, mano, ainda vi que nós... Que grama, velho. Não consigo nem puxar carcaça, cara, dessa porra. Que bicho, gente. Vocês quase me mataram de susto. Quanto de referência de mim, mano. Matei, matei, matei. Quanto de referência. Pô, mas eu posso atrasar, velho. Bora, 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 bora. Ah, morreu, mano. Não tem, não tem. Não foi o que a gente matou, não, né? Ah, meu jogo crachou. Ah, nem ferrando. Eu vou comer essa porra tudo aqui. Não, por causa de bater sol. Eu vou te esperar. Eu não vou conseguir comer tudo. Eu vou ficar aqui esperando. Eu tenho fome. É, pera, esse noção. Ah, mas que carne boa, mano. Que carnezinha, hein, tio. Mano, até caralho. Vem que eu vou matar um bichinho aqui, filho. Mano, eu tenho que matar, tá ligado? Senão eu ia morrer de fome, mano. Cara, vocês estão vendo que do nada eles estão falando, né? Porque eles estão tentando... A gente está tentando se encontrar, filho. Até agora só está nós dois aqui ainda, tá? Osso, mano. É muito grande o mapa, velho. Pronto, 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 pronto. Olha a minha evolução. Já estou ficando grande, tá ligado? Olha como é que eu já estou. Oh, já estou no terceiro. Terceiro estágio. Eu já vou ficar grande já, mano. Olha isso. Que diferença, ele está pequenininho ainda. Eu já estou indo para o meu terceiro estágio, velho. Safe, 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 mano. Vamos ficar aqui esperando ele, que ele vai voltar. Que ele crachou esse trouxa. Bom que a gente tem ajuda a proteger ele, mano. Quer que tenha alguma habilidade? Olha, ele pula mais alto, ó. Ele está pulando mais alto, ó. E para aguentar. De boa, de boa. Aqui é para farejar, ó. Dá para farejar, ó. Cheirando, cheirando. Tem mais carcaça. Ele está comendo ali as paradas. Deixa ele comer. Caraca, é difícil achar o caveiro, mano. Aquilo ali quase deu ruim demais, aí. O que é esse trouxa aí, mano? Come essa porra aí, ô, velho. Mano, a gente está tentando se evitar. Só que aparece, mas só que a gente não está se vendo alguma coisa, tá ligado, velho? Não sei por que está dando. Deixa ele comer aqui a parada, velho. Já volto. Eu vou matar esse piteiro, vou matar esse piteiro, tio. Deixa ele vir, deixa ele vir. Já estou grande, filho. Já estou grande, deixa ele vir. Mas ele vai ficar brincando com nós, está roubado, velho. Sai na cachoeira? Estou, estou. Então, cadê? Calma, calma. A gente vai te achar agora, calma. Tem um picho desgramado atrás de nós aqui. Mas vamos lá na cachoeira. Me segue, me segue, me segue. Vamos lá. Você está vendo a cachoeira? Estou aqui nela. Você consegue... Deixa eu ver, é... Você não consegue voltar? Mas qual o lado da cachoeira? Da direita ou da esquerda? Aqui, eu estou vendo ela assim, desse ângulo. Onde vocês estão? Qual o ângulo? Porra, estou vendo esse ângulo. Estou te vendo na sua tela, não. Você está na direita ou na esquerda? Tá, eu estou à direita da cachoeira. À direita. Então, a gente está no lado da esquerda. Você está do lado das pedras, correto? Das montanhas? Calma, calma. Vai na cachoeira, vai na cachoeira. Estou na cachoeira, estou na cachoeira. Estou em cima dela. Está em cima dela, sim. Tá, deixa eu atacar a caça aqui. Cuidado, que a gente já... Cara, é, tio. Cuidado, não caiu nem. Cuidado, não caiu nem. Vou cheirar aqui, calma, calma. A cachoeira está ali. Pode vir, vindo. Vou achar esse trouxa aí. Está aqui, enfim, mano. Finalmente achamos esse trouxa. Está ali, vai estar ali. Está ali a ponta da cachoeira. Cadê tu, cabelo? Passa um pilote aqui. Passa um pilote aqui. Passa um pilote aqui. Cheira uma carcaça aí. Está na minha vaga. Não, está aqui embaixo. Eu vi essa carcaça naquela hora. Deixa eu ver se está ali embaixo. Você está lá embaixo? Ou está aqui na parte de cima? Meu Deus, essa foto não está na mesma cachoeira que eu. Está ali, está ali. Eu acho que tem uma carcaça ali. Você não está em cima da cachoeira, né, Romulo? É roubado. Estou chegando. Estou levando a carcaça. Está uma carcaça aí. Tem uma carcaça aí. Estou vendo a carcaça. Estou levando. Olha lá em cima, né, ele é em cima não aqui? Pode ser. Está correndo crocodilão? Não. Putz, mano. Cadê esse arrombado, velho? Estou na cachoeira. Será que vocês estão em outra cachoeira? Vamos mandar mensagem. Você vai ver. Olha ali. Tem um grupinho de gente ali, velho. Tem, tem. Cadê? Mas se a gente se juntar nesse crocodilão, não dá, não? Dá, não. Ah, acho que ele está em outra cachoeira. Dá sim. Ele está na terra, mano. Ele está na terra. Vai tomar aí se eles tentarem, tio. Se esse cara tentar, vai tomar aí, mano. Ele está na terra. Ele tem desvantagem do crocodilão. Ele está querendo bater, mano. Vai tomar, hein, tio. Ei, mano. Vamos meter porrada nesse porra aí? Nós quatro juntos? Vamos, 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 mano. Porrada, é porrada, tio. É porrada, tio. Corre, seu arrombado. Corre, seu arrombado. Corre, seu arrombado. Vai, cara. É, vai correr, tio. Vem pra cá, vem pra cá. Deixe ele correr. Deixe ele correr o trouxão. Deixe ele correr o trouxão, deixa. Deixe ele saber que a porrada come aqui, tio. Olha lá, olha lá, olha lá. Mas ele é rápido pra caralho, mano. O que? Qual que é aquele lá? Que está no carro? O que que é? Carro, não está. Caralho, é rápido, hein, mano. A gente está chamando o bonde dele, hein, mano. Oh, 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 oh. Ah, não. Agora volta ali. Agora volta ali. A base militar sozinha. Ele corre, olha lá. Ele corre, esse trouxa do caralho. Ele cansou, ele cansou. Come, 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 come. Garrei, 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 garrei. Garrei, garrei. Garrei, garrei. Garrei, 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 tio. Eu garrei, mano. Ai, caralho. Calma, calma, calma. Ai, ai. Agarrei de novo, agarrei de novo. Agarrei de novo, agarrei de novo. Estou comendo ele, estou comendo ele. Estou comendo ele. Ué, oxi Eu tava comendo ele, ele do lado errado sumiu Vamos pegar ele, vamos pegar ele Tá comendo ele Nossa, mano Calma aí, calma aí que eu tô meio ruim A gente vai ter que se curar, hein, mano, cuidado, hein Cadê, cadê ele, cadê ele, cadê ele Sumiu, sumiu Nossa, mano, eu grudei nele Tô indo grudando Calma aí, calma aí que a gente tem que achar uma barrinha Pra se curar, acharam? Menos 128, menos 495 Calma, calma, calma Guys, é o seguinte, a gente vai ter que achar um lugarzinho Pra deitar e se rolar Na lama, porque a lama vira Tipo um corativo, aí para de sangrar Você vê que eu tô sangrando ali, ó Eu já tô na última evolução E tá vendo que a taxa de sangue vai caindo A gente vai ter que achar um local aqui, calma aí Vamos chamar os moleque aqui, a gente vai achar um local Já volto com vocês, calma aí Meu Deus, esse aí mata só com uma Corre, corre, que é só uma Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Mataram um, mataram um, mataram um Nossa, ele tava com um grupinho, mano Ah, morri Que isso, velho Nossa, calma aí Tô indo na direção de vocês, calma Deu ruim Deixamos com o grupo errado, fio Eu ia chamar a gente pra cocó, viado Caramba, que merda que deu, velho Nossa, vamos achar um barro aí, fi Aí a barata tá caindo, mano Vem, Gustavo Vai de rápido de novo Vai de rápido Caramba, tem que ser, velho Tem que se achar, mano O caveiro tá osso aí Mentira, mano, vocês morreram num bagulho Quem morreu? Não, mas tá aqui Só os coisos amores Só os trouxos que morrem Nasceu um coqueiro dele em cima de uma pedra, velho Essa é boa Cheguei, cheguei, cheguei 120 e 500 Mano, minha vida tá caindo Mas fica achando uma capa A minha também Ai, eu nem fui atacado, mano Vamos nessa moita aqui, ó É sobrevivente É mesmo, hein, velho Acho que é safe com o meu sozinho, velho Acho que é safe com o meu sozinho Tem algo aqui Tem algo bem É, vamos aqui, vamos tentar segurar aqui Calma, calma Mano, vai dar ruim isso aqui, cê sabe, né Aqui os caras ficam escondidos, velho Fudeu, 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 fudeu Corre, 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 corre Aqui, ó Ih, tá vindo um bicho aqui Eu vou comer ele Errou Eu quase que eu agarrei nele, velho Puta que pariu Bicho, deu sorte, velho Ó o nome dele Piro dátil? Que piso Atacou Então, calma aí, calma Deixa eu pegar, deixa eu pegar Quase que eu pego você, mano Fica muito perto, não Cadê ele? Pega ele, pega ele Atrás, atrás Caralho Calma, calma Quem é ele? Quem é ele? Ele tá ali na beira do lago Beira do lago Cuidado, cara Nossa senhora, corre, corre, corre Meu Deus, eu pego Deu ruim Deu ruim Deu ruim demais Nossa senhora Sai daí, Gustavim Eu morri, mano Nossa senhora Deu ruim, guys Deu ruim, velho Nossa, espero que você goste do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu, falou Se gostou do vídeo A gente pode trazer mais Aí fui, mano Você foi a shadow To my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll hate my side of sight When I see you My love Where are you now? Where are you now? migrant Muito Conce Break Aqui Vamos Teoc Vamos clock